A paz de Deus, meus irmãos, vou gravar o hino 222 do Inário 3. Nós voltaremos, meus irmãos. Nós voltaremos, meus irmãos, a esta casa de oração. Para ouvir o Criador, os bons conselhos de amor. Em paz nós vamos separar, em uma plantada pra meditar. Se em vida Deus nos conservar, a que esperamos retornar? Se não poderemos mais voltar, nós conseguiremos encontrar Na santa glória eterna, Jerusalém sem desistirá. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.